e olha aí a mata muito bonita mata fechada é muito legal olha que coisa bonita olha aí tá vendo? deixa eu sentir um pouco o som da cachoeira, o som das águas deixa eu mais aqui na frente aqui pra vocês terem uma noção de como que é aqui é lindo demais, é muito bom isso aqui quem vem aqui não quer sair daqui não porque é muito gostoso o ambiente é um ambiente familiar muito top mesmo desculpem gente porque falsinha sempre tem olha aí olha olha que coisa linda tá vendo aí lembrando essa é a cachoeira da mulata a cachoeira mais top olha aí muito gostoso mesmo muito bom isso aqui quem gosta de natureza gosta de água é o lugar ideal o lugar propício olha que lindo olha que lindo esse olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí que coisa linda gente aí dá vontade de você armar uma barraca aqui ó e acampar aqui olha aí que coisa mais linda tá vendo ó tá vendo ó olha aí que paisagem que visão lindo demais isso aqui ó ó tá vendo muito gostoso mesmo muito gostoso mesmo isso aqui é só o ouro gente final de semana aqui com um saco de carvão ali uma turma ali tenho certeza que estão com boa intenção acampar aqui e assar uma carne aqui acampa muitas pessoas aqui tem muita gente que acampa aqui né que o lugar aqui ó oferece porque é muito bonito é uma água que você pode beber não é poluída olha aí então gente é isso aí a cachoeira da mulata né município de jaceara é de graça não paga nada fica perto da cachoeira da fumaça a cachoeira da fumaça é uma cachoeira famosa aqui em jaceara né só que essa cachoeira da fumaça paga e esse aqui não paga diferença que não paga esse aqui essa cachoeira de graça né e tem espaço para você ficar tem espaço porque é muito grande é muito grande mesmo espaço aqui olha aí tá vendo ó olha que é perigoso uma cachoeira perigosa cheia de onda criança que tem que pessoa tem que ficar de olho eles caem aqui não vão desse aqui de água aqui é perigoso demais olha aí ó coisa desenhada por deus mesmo é algo tão gratificante né olha aí tá vendo que coisa linda olha lá lá na frente lá quanto ela é linda chega tá saindo aquela fumaça aquela nebrina assim tão forte que a água então é isso aí pessoal vai deixando seu like é eu tenho certeza que vocês vão gostar da cachoeira dos vídeos que é vídeo um conteúdo legal muito bom né ajuda esse matuto aí ajuda o nosso canal aí né vocês vão gostar é algo muito legal mesmo muito muito gratificante tá bom não esqueça aí de acionar aquele sininho para toda vez que eu postar vídeo vocês tem a notificação tá bom então é isso aí fique todos com deus tem uma uma vida longa plena pela frente e cheio de paz olha aí eu quero terminar o vídeo mas eu fico com dó terminar o vídeo que eu acho lindo demais aí eu eu despeço das pessoas despeço aí eu vejo mais coisas quero mostrar fica difícil terminar o vídeo acaba um vídeo tão longo mas é muito bonito o vídeo porque olha aí tá vendo ó olha isso aí é top demais como que eu termino o vídeo desse jeito até quando terminar o vídeo porque dá vontade para mais de gravar é tão lindo que é olha que coisa linda é top demais é top demais né mas é isso aí ficando por aqui o vídeo vai acabar ficando chato porque fica longo demais tá bom então é isso aí fique todos com deus não esqueça não esqueça é a chueira da mulata município de jaceara é de graça né aqueles que quiseram vir aqui pode vir que não paga nada é muito legal local aqui tá bom então fique todos com deus tchau tchau